A CIDADE NO BRASIL 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 E quem se fortalece ainda mais gente da podridão da política institucional instaurada por todo o país o senhor, senhor Fábio é um dos responsáveis pela situação de abandono em que se encontra o centro histórico por terem capaz de explorar políticas que respeitem a diversidade humana e revitalizem esse setor nuclear da história da cidade especialmente para as camadas da população que precisam de políticas públicas para ter acesso à cultura vale ressaltar que estamos há 13 dias ocupando hoje 15 13 dias e aí Legenda por Sônia Ruberti